Original competition style Mundo aço da long-sighted style Rio, 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 Rio de Janeiro, Macias Derrubado os muros da Babilônia Porque temos que seguir a direção ao contrário Derrubado os muros que se separam Tem dois lá da lavoura na caminhada Opa! 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 Mundo aço da Babilônia Porque temos que seguir a direção ao contrário Derrubado os muros que se separam Tem dois lá da lavoura na caminhada Opa! 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 Claroayo Opa! Temos que mister de novo Molam chorar Opa! Sim! Energia Plano Opa! Original intro É As igrejas se voltam do país e chamam a vitória, botam no caminho e estou Mas o uniforme a maioria que já é, forços de mortos que morrem na sede O dano já faz o modo de curar a doença de peça, já o que podeia me já dar um futebol O dano já ligado, meu contato, como é, tem que seguir com Deus e o seu pé É de Deus, 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 é de Deus É de Deus, é de Deus, é de Deus Derrubar os muros da Babilônia, porque temos que seguir a direção contrária Derrubar os muros que nos separam É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus É de Deus, é de Deus, é de Deus Música A CIDADE NO BRASIL